Obrigada. Meu filho... Minha vida... Bidhah... Meu filhinho querido... Quando vi o Sr. Firuz, pensei que o serviço seria feito. Achei que ele iria cumprir o veredito e sair andando com muito orgulho para o clã. Isso vai acontecer quando o Sr. Firuz quiser. Nós temos que cumprir qualquer ordem que ele nos dê. Viu o que está acontecendo? O Sr. Firuz não cumpriu o veredito e ainda nos pôs de guarda para ela. Você já viu isso acontecer? Mas o Sr. Firuz não viu que fizemos tudo certinho, Homer. É claro que ele deve estar sabendo de alguma coisa. Ele quer que esperemos. Soube o que aconteceu? A esposa do Arra assumiu e todo mundo está falando disso. É, eu ouvi. O Chelyu me perguntou. Eu disse como é que eu iria saber se o pai e o marido dela não sabem. O Boran veio me perguntar. Eu não entendo. Eles sempre suspeitam de nós. Eles suspeitam de nós até quando a Sila some. Como ousam? Como ousam? Entenda uma coisa. Você não pode proibir as pessoas de pensarem o que elas quiserem. Por quanto tempo vamos aguentar? Você sabe que sempre somos nós os que sofremos. Alguém fala enquanto nós ficamos quietos. Eles não têm esse direito. De Laverne. Não se envolvam naquilo que não sabem. Pensa que eu não sei? Mas o senhor sabe. Não é, pai? O que está acontecendo? Eu não sei. Não sei e não estou nem aí. Nós não estamos nem aí. E eles continuam nos culpando. Você não sabe quando calar a boca, de Laverne. Essa é a hora. Tem que saber a hora de calar a boca. Por que o que eu disse te aborrece? A culpa sempre cai sobre nossas cabeças. Falam sempre do clã e da tradição. Mas a ignoram. Ninguém tem poder para ir contra a tradição. E especialmente ir contra o clã. Tudo tem a sua própria maneira. Agora temos que esperar. Até o veredito não foi cumprido, meu pai. Como se calar? Tudo tem um preço, meu filho. Aquilo que for necessário será feito. É por isso que nós temos que ficar quietos e esperar. Senhor Ali, o senhor Firuz disse que cumpriria o veredito, mas até agora não foi feito. O senhor Firuz veio e disse que iria se incumbir do veredito. Nós não devemos nos envolver. Devemos agir da forma que ele quer. O senhor sabe que o senhor Firuz é experiente. Sabe fazer as coisas. O senhor está certo, senhor Ali. Mas tudo virou uma bagunça. Ouvimos do Boran Arra que a senhora Sila fugiu. Isso é verdade? Nós vamos esperar. Vamos esperar até o senhor Firuz nos informar. Ele nos prometeu. O procedimento exige que seja assim. É claro, senhor Ali. Bem-vindo, senhor. Bem-vindo, Arra. Sim, Abai. O nome da Sila não consta em nenhuma lista de passageiros no aeroporto. Nós perguntamos a outros aeroportos e também não consta. E nenhum avião particular pousou em nenhum deles. Está bem, Abai. Está bem. Pai, teve alguma notícia? Até agora não. Não se preocupe. Ela será encontrada. E para onde ela fugiria? Continua dizendo que ela fugiu. Ela não fugiu. Ninguém me convence disso. Tia Lila, teve alguma notícia? Não. Alguma coisa de ruim aconteceu com ela. Eu sei, Tia Lila. Você sabe que eu sonhei com isso. Eu me sinto mal desde aquela hora. Eu falei com o de Laver. E então? Ele disse que não sabe. Mas pareceu muito feliz com a notícia. Ele disse que não tem visto nada desde o enterro. Que não tem se envolvido em nada. Eu não sei, Tia Lila. O que faria minha filha se separar do filho? Eu só sei de uma coisa. A minha filha não fugiu. Disse eu tenho certeza. Bom dia, mãe. Narin, você não ia ficar com o Bedirã? É, eu ia sim. Mas a minha mãe já chamou alguém para cuidar dele. Então achei melhor vir para cá. Você fez bem. Narin, a senhora Kevester continua dizendo que a Sila fugiu, certo? Tanto faz. Eu espero que o Boran Ahra encontre a Sila. Aí a senhora Kevester vai ter que engolir as palavras dela. O que nós faremos, Firoz? Eu falei com ela hoje. E então? Eu disse a ela que ela poderia ir para onde ela quisesse. Eu falei para ela do veredito. Eu disse que ninguém escapa. Eu disse a ela que se o Boran não fizesse, alguém faria. Ela disse não. Não pode ser. Ela sobreviveria se fugisse. Eu não posso acreditar nisso. Ela disse que não poderia deixar para trás o Bedirã e o Boran. Então eu disse a ela para pensar bem e eu dei a ela mais um dia. E se ela insistir em dizer não, o que é que nós faremos? Eu fiz uma promessa ao Klan que cuidaria desse assunto. E o nosso filho Boran.